A primeira venda como afiliado não é tão fácil assim, mas quando você consegue da forma correta e você entende todo o processo de como você faz, tenha certeza que você vai fazer vendas todos os dias. Entendendo todo o processo de como vender como afiliado, estarei falando para você como você fazer esses 4 passos. Então se você já gostou desse vídeo, deixa seu like aí embaixo, mas também não se esqueça de se inscrever no canal. É só você clicar no botãozinho vermelho embaixo, mas também tico sem nenhum cinza ao lado. A famosa primeira venda como afiliado. Muitos pensam que é muito fácil fazer a primeira venda, mas para mim até foi, na verdade, em 27 dias, mas a maioria do pessoal que começa como afiliado é muito difícil você fazer a sua primeira venda, porque ainda não entende todo o processo de fazer a sua primeira venda. Mas quando você faz, você vai entender e você vai começar a fazer todos os dias. Mas a primeira venda é o primeiro passo como você fazer vendas todos os dias. Porque a partir do momento que você entende, você vai replicar esses processos e assim você vai fazer vendas constantemente. Então vamos lá para o primeiro passo, que seria fazer a primeira venda. Parece um pouco repetitivo o que eu estou falando aqui, mas calma. Eu estou falando porque a partir do momento que você faz a primeira venda, você acredita, você tem esperanças que esse mercado de afiliados dá certo. Então é muito importante você primeiro focar na sua primeira venda. Porque isso vai fazer você acreditar no mercado e vai dar um grande impulso para você continuar vendendo como afiliado. Então a partir desse momento, você vai entender a como fazer o segundo passo, que seria entender o processo de como vender como afiliado. Vou falar de uma forma bem resumida como você faz a sua primeira venda como afiliado, como ocorre o processo de vendas como afiliado. Primeira coisa, você vai ter que atrair tráfego para o seu link de afiliado. Vou falar aqui um exemplo do YouTube. Normalmente eu faço vídeos aqui, eu crio canal, pode ser tanto aqui no meu canal ou em outros canais que eu tenho também. Eu crio um conteúdo de qualidade e depois eu deixo um link na descrição fazendo uma CTA. Ou seja, eu chamo a pessoa para clicar no link na descrição e assim ela faz a compra do produto e assim eu ganho a minha comissão. É mais ou menos dessa forma que funciona. O processo de afiliado é você apenas gerar tráfego no conteúdo que você criou, sendo em vídeos ou em texto. E dessa forma você consegue atrair pessoas interessadas nesse tipo de produto e ela acaba comprando com o seu link de afiliado. É muito importante você entender todo esse processo, porque é a partir desse momento que você vai entender a fazer vendas como afiliado todos os dias. Uma coisa que eu estarei falando aqui para você, que seria o terceiro passo, é uma coisa muito discutível entre os afiliados iniciantes. Porque normalmente as pessoas ensinam a vender em grupos de Facebook. Eu sei que isso funciona realmente, mas existe um certo miticismo aí em cima desse negócio aí que a pessoa pensa que vai vender muito. Pode até vender, porém não vai ser uma coisa que você consiga aumentar muito. Porque a partir do momento que a sua conta é bloqueada, ou seu perfil é bloqueado, ou até mesmo você fica doente, você não consegue fazer algo que comece a vender automaticamente para você. Eu não estou falando que não dá para vender como afiliado nos grupos de Facebook. Até dá. Porém, muitos afiliados iniciantes pensam que isso dá para ficar milionário com isso. Não tem como você ficar milionário, porque você conta com a sua presença para estar postando nos grupos. A partir do momento que você começa a automatizar o processo de afiliado, a sua venda como afiliado, você consegue escalar de tal forma que você consegue ter tempo para fazer outras coisas, como por exemplo, aumentar o seu tráfego em outros tipos de conteúdos, sendo afiliado ou até mesmo como produtor. Em resumo, quanto mais você conseguir automatizar o seu trabalho como afiliado, mais será a sua escala de ganhos no marketing de afiliados. O quarto passo seria você investir em conhecimento. Esse é um ponto que eu não gosto muito de falar, mas eu devo falar porque é um compromisso que eu tenho que colocar para vocês. Porque muitas pessoas falam e iludem os afiliados iniciantes que é muito fácil vender como afiliado e não precisa gastar com isso. Na verdade, realmente dá para começar sem gastar um centavo para trabalhar como afiliado. Porém, quando você chega em certo nível, você vai ser exigido a começar a ter mais conhecimento como afiliado. Dessa forma, você vai ter que fazer cursos, treinamentos e buscar mais conhecimento para trabalhar como afiliado. Eu sei que muitos vão dar já deslike aí no vídeo, falando que eu estou querendo vender curso, mas essa é a verdadeira realidade. Só para você ter em média mais ou menos quantos cursos que eu fiz, eu tenho 26 cursos de trabalhar pela internet. E aí, será que você acha que ainda não é importante você fazer cursos para vender pela internet? Só para você ficar sabendo, eu não estudei todos esses 26 cursos. Na verdade, eu foquei. Ou seja, eu tenho 26 cursos realmente, porém eu foquei nos cursos de tráfego orgânico, principalmente aqueles que falam sobre YouTube. Então, para aqueles que queiram começar a trabalhar como afiliado, eu recomendo que comece já imediatamente fazendo o treinamento. E depois, se futuramente vocês queiram fazer uma mentoria com alguém, faça uma mentoria, porque dessa forma você consegue ter um tempo que você poderia gastar. Por exemplo, 5 anos, você consegue diminuir para uns 3 meses para você vender como afiliado. Por isso que é muito importante você acreditar que sim, realmente você tem que fazer um treinamento, obter conhecimento para você ter sucesso como afiliado. Eu sempre digo aqui um exemplo muito prático e muito da verdade entre as pessoas que fazem graduação. Para você começar a ser um médico ou advogado, eu sou bacharel em Direito, para eu começar a advogar e ser um advogado de sucesso, ou até mesmo quem queira ser um médico de sucesso, tem que fazer uma graduação, tem que buscar conhecimento. E no marketing digital de afiliados não é diferente. Então vai uma dica top para você que está começando com marketing de afiliados. Ache um nicho que você saiba falar sobre isso e também que você goste, porque vai ser muito mais fácil você criar conteúdos de qualidade para esse seu canal de YouTube. Outra coisa, quando você começar a fazer conteúdos e você conseguir fazer sua primeira venda, você comece a falar sobre marketing de afiliados. Ajude outras pessoas também, da mesma forma que você está ajudando no outro canal que você está falando sobre um conteúdo que você gosta, e que você tenha conhecimento, você comece a fazer um outro canal de marketing de afiliados e comece a ensinar outras pessoas como você fez a sua primeira venda. Quando você começa a ensinar as pessoas que estão começando, você também ganha como afiliado, porque você vai indicar um produto para ele e assim você vai vender um curso para a pessoa. Um curso que você confia, que deu certo para você. Se você realmente comprou um treinamento, você indica esse treinamento que te ajudou, porque com certeza a pessoa vai comprar com você, porque você mostrou resultados. Como você mostra resultados? No primeiro canal que você tem conhecimento, por exemplo, você gosta de falar sobre artesanato. Você começa a falar sobre artesanato, faz um canal no YouTube, faz um conteúdo lá, ensina as pessoas como fazer um artesanato. Quando você indica um produto que está na descrição do seu vídeo e a pessoa acaba comprando o produto que você indicou e no outro canal você mostra como você fez essa venda para a pessoa. E é dessa forma que você faz um processo contínuo e assim aumentando ainda mais de uma forma escalável os seus negócios, você vai conseguir fazer muitas vendas como afiliado todos os dias. Bom, mas é isso aí pessoal, espero que eu tenha ajudado você com essas dicas aí, como você faz vendas todos os dias. E para você que ainda não fez sua primeira venda como afiliado, vou deixar para você um link aqui na descrição, o primeiro link de um curso gratuito 100% aí para você estar fazendo e assim você começar a dar seu primeiro passo como afiliado. E como eu falei para você aí, essas dicas para você seguir, você vai começar a fazer vendas todos os dias. E lembrando que eu estarei dando também 3 consultorias de cada uma 1 hora para você começar a vender como afiliado. E lembrando, estarei dando de presente 3 consultorias cada uma de 1 hora para quem que queira vender com tráfego orgânico. Estarei ensinando passo a passo como você fazer de uma forma correta e para isso acontecer eu tenho que chegar até 30 mil inscritos. Então lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva também, porque quando completar 30 mil inscritos eu estarei fazendo uma live surpresa e assim você vai receber a notificação. Lembrando, para você receber a notificação, tira o sininho cinza ao lado para que você possa estar acompanhando o meu canal. E quando eu for entrar nessa live surpresa, dentro dessa live estarei dando de presente 3 consultorias. Então já se inscreva agora para você estar participando, estarei dando esses 3 presentes ao vivo. Então se você já gostou, deixa seu like aí embaixo, porque assim você vai conseguir também ajudar outras pessoas a ter conhecimento do meu canal. E também vai ter pessoas se inscrevendo nele e essa live vai acontecer o quanto antes. Espero que tenha ajudado você, então fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho